E essa beca, hein? Vamos lá, né? É. Vou pegar o tênis pra não dar lá no cu. É isso que você quer. É isso que você quer. É, né? Ah, minha gente, vai fazer academia, minha gente. E ele vai fazer academia, minha filha. Vai começar amanhã, viu? A gente tá indo lá no shopping atrás de um tênis pra ele. Pra ele fazer academia. A modelar o corpo. A ficar parecendo o Ken. Né? E sabe quem é o Ken? O marido da Barbie? Sabe? Já parece o Ken, hein? É, vem cadê a... Parece o Ken. As costas, cadê as costas? Quando você vira atrás, parece as costas do Ken. Tem que cor. Melhor do que eu estou analisando. É. Tem que duvidir do que vermelho e rosa. Você quer roxo ou quer rosa? Eu não faço paulinha também. Esse azul tá bonito também. Minha gente, ela já quer trocar o azul. É, esse azul aqui... Deixa eu ver esse. É, esse aqui é o azul bruno. É esse mesmo. Ele é bem bonito. E fixa, ele dura mais do que aqueles outros que eram analisando. Ela tá bonita. Não perdeu o azul, não é? Era azul, isso aqui. Fundo a cor. Porque embaixo tá tão azul. É porque tá saindo já. Eu vou lá na... Não escolheu, não. Não escolheu, não. Aquele. Ah, eu pensei que não ia querer vermelho. Tá vermelho mesmo, é minha filha. É. Depois ela vem buscar a barata. Ela quer tirar o azul, se ela compraria o azul. Não, não. Eu não sei o mesmo. Eu não sei o mesmo. Eu vou fazer o que? O arco-íris. O arco-íris. Mas esse homem tem jeito não. Vai não levar onde? Vai não querer não. Vai não. Tu não vai, né? Tem não, ele lá, esse. Tem não. Ô moça, mas pode usar só ele. Do jeito que o cabelo dela tá ali, pode usar só esse. Esse usa K-O-X, esse mix. Que é isso, K-O-X? Aquele cava oxigenado, esse. E é? É um intensificador vermelho. Ah, não, não. Ele é um intensificador vermelho e roxo. O outro vermelho que você disse que era só ele, tá faltando, né? Ah, não. Então não vai não levar esse. Porque ela quer só usar só ele. Só pra... Esse é o mix. Por isso que eu tô dizendo, esse é o mix. Rodou, rodou e vai levar a rosinha mesmo, né? Tá bom, minha filha. Olha, minha filha estranha, não, viu? É, boa noite. Oi, Henrique. As bolsas de viagem. Bora lá, bolsas de viagem, bora? Olha as roupas da academia. Vai que eu quero viajar. Não vai não lá pra viajar. Tu quer que eu vá com isso, né? É, tem que ser a dança daí pra você malhar. Tu quer aquela camisinha, né? É, a camisinha. Eu sou rola pra usar a camisinha. Boa noite. Olha a linha, uma folgada ali, daquela... Não, eu vou roubar com o sapato. Não quer não, é? Tem que ter a roupa também pra malhar. Essa... Você tem que comprar uma camisinha daquelas que mostra os músculos. E aqueles calçõezinhos bem molinho. Tem que ser daquela. Esse aqui é quase igual ao que você já comprou, né? Que tá pra chegar, né? Eu vou pedir um negócio branco, mano. Branco? Não tem ele todo preto, não? Olha ali, aquele ali todo preto. Esse aí tá bom, hein? Só por causa disso daqui branco. E os cadastros, né? Cadastro. Mas se quiser pode pegar o cadastro e botar o cadastro preto. Branto no azul. Cadastro preto. Mas isso aí... Tem mais branco do que o outro, né? Você botou no lugar errado, viu? Você que é da golpe, né? Você que é da golpe, né? Rapaz, não faço isso, não. A gente, né? A gente, o cara não viu, né? É, sim. Não dá golpe, não. Seguida logo, vai, minha filha. Como já tem vindo aqui olhar qual foi que você olhou? Já esqueceu, foi? Pra que é isso, hein? Lembrar. Lembrar. Lembrar da tua casa, né? Quando era pequena. O que é negócio de fresco? Isso aqui, que é uma botinha. Só porque é pequenininha, é? Não, não é coisa de fresco, não. É sim, é uma botinha. Sim, pra não ficar muito em cima. Você quer o quê? Mais ou menos assim. Olha aí, então. Vem três. E não é branca, não, meu filho. Você não quer branca, né? Não. Então, leva essa daí. Tá cheio de pantinho, né? Olha, gente, pensa, um homem cheio de pantinho pra comprar roupa. É esse, viu, minha gente? Olha aqui, aqui. Eu nem metei, minha filha. Eu não vou comprar nada sem ele, porque ele não usa, não, viu? Ih? Leve essa daí. Leve aqui também. Leve essa daqui também, ó. Nossa. Fazer o quê? Fazer a foto do meu cabelo. Tira a foto do cabelo. Oh, meu Deus. Tá ficando traumatizada. Essa menina é um trauma com esse cabelo, minha gente. Isso não é normal, não, viu? Peraí. Minha filha. O tempo todo ele pedindo pra tirar foto desse cabelo. Vai escolher uma camiseta, meu filho. Eu tenho camiseta. Um calção. Eu já tenho bermuda. Você não vai nem comprar um calção pra tu, não? Uma camiseta. Calção? Um calçãozinho molinho. Oxi, pega aqui. Elastano. Elastano. O que é elastano, hein? Estica. Estica, hein? Tá certo. Eu não tô vendo esse elastano aí, não, viu? A mãe, se eu for fazer um agachamento, tu torar aí. Vê? No meio. Tem que ser uma malha. Uma malha tem que ser malha, meu filho. É só furar, tem que torar. Sim. Tem jeito aí, viu? Você tem cuidado nas suas linguagens, não. Oxi, diga. O povo tá ouvindo. Suas linguagens aí. Sai daí, tô com o pensamento diabólico pra cura de novo. Que garrafa aí pra tu tomar, agora? É a do Suf, dois litros e meio. Tu vai levar aquela garrafa de refrigerante pra academia? Ih, maravilhosamente. Eu quero ver se tu vai ter coragem, Henrique, de fazer isso. Eu quero só ver. Você vai ter coragem. Não vai com o Bolsonaro. A bolsa do Suf. Só com a garrafa, vou levar aquela bolsa velha. Do moto. Eu vou só com a água na mão e o celular e pronto. Ai, na aula de bolsa. A bolsa toda enferrujada, minha gente. Da maresia. Tá toda enferrujada aquela bolsa da maresia. Ele quer ir pra academia com a bolsa toda enferrujada. Cadê a bola do Goku? Pra ver se a fila anda. Vai. Na cara da atendente, vai. Pra ver se ela... A mulher tá fazendo pé doido. Eu sou ele bomba. Ele já vai cansado. Comigo é assim. Ô, menino, deixa pra caçar isso. Por que tu não fica de sandália mesmo, hein, menino? Tu quer estrear o tênis. Ela quer estrear o tênis agora, hein? Menino. Olha. Curto não, curto não. Cinderela, cinderela. Tem que desacou com o salto fio desse. Ô, menino, tu tá matando de vergonha. Calçando sapato na loja. Ixi, é meio tapado. Sim, mas tá pago. Mas não é pra calçar aqui, não. É o quê, hein? Oxi, tá pago. Só porque tá pago é a brigada calçar aqui na loja, hein? Eu quero calçar aqui, pô. Xuxi, 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 xuxi. Tá pelo pegando a forma do meu pé. Ah, põe. Não, não. Já, meu filho? Já? Inaugurou, já? Não, não. Pronto. Não dá aí pra testar. Qualquer coisa, se você não gosta, a gente vai lá e troca, né? Hein? Hein? Bora. A mulher, a mulher ali no cacho, correndo pra tua casa, hein? Hein, não é? Eu acho que ela pensou que tua percata quebrou. Ela pensou que quebrou. Oi, o garçom. Gente, hoje pode. Domingou. Hoje pode, né? É, né? Faltou o poludo, hein? Não, não é poludo, não. Por que tu quer que eu tenha, bebezinho? O poludo polui o meio ambiente. Como é a história, menino? Pai. Como é que eu vou levar tudo pra comer nos campos na França e em Paris? Você não tá sujinho não também? Não, ó o ninho, o ninho. Morde o teu aí. Eu tenho. Não tá com a boca furada, hein? Hã? Que graça. Ó o pô, pô, pô. Um pedaço de carne, um pedaço de carne. E se eu mudar meus hábitos de comer, você vai me levar pra França e pra Paris? Se eu mudar? Tem que ser de sonho, né, moleque? Você vai me levar? Que sonho. Porque se eu desculpa for essa, meu filho, eu mudo o meu jeito de comer. Tá vendo. Pra você me levar. Tá vendo. Vai levar? Tá vendo. Foi ele, viu, moço? Aqui como derramando tudo, boca furada. Ó, pro meu lado, moço. Olha o dela. Só a cena. Foi ele. Acostumado a comer palma no sertão. Ó, pra ele. O meu tá na mesa e o seu tá no chão. Já no chão. Não, eu não vou jogar no chão, não. Porque eu não sou mais educada, não, viu? Lembra do seu dia a dia. Agora o seu, pra tapear, você pegou e jogou no chão. Pensei que eu não vou. Pegou o chão, vai chegar. Eu vou. Eu vou. Pode ver, a mulher só varreu o seu lado. Vê se ela veio pra aqui. Vê se ela veio pra aqui, pro meu lado, porque a minha sujeira tá na mesa. Tá. Viu? Tá vendo? Tapei que eu gosto. Volta à realidade. Paulo Bandeira. Isso aqui não pertence mais, gente. São só, né? É. Fantasia. Vou dar a tapa, meus amigos, se acordar. Não precisa acordar. Beleza. Opa! Vai ficar de coca. Rodou o joelho, você sente? Pra não estragar o sapato de coca. É um atleta, nem conversando. Tudo isso que vai acabar mudando a coca. É. Olha aqui. Se sente, meu filho? O joelho vai doer, vai estragar o solo do sapato. Andar chutando pedra com ele. Vai o quê? Andar chutando pedra. Andar chutando pedra, né? Andando no skate, né? Um outro. Minha gente, acabei de chegar, viu? Eu tenho um remédio, minha filha. Uns não, um monte de remédio. Fica aqui, minha gente. Pra ver se passa esse pigarro da garganta, minha filha. Tô falando. Vocês estão vendo, né? Minha voz como é que tá, minha filha. Rouca que só a bichinha. Dá um banho. Que isso mesmo, hein? Eu vou dormir com ele pra ficar com a forma do pé. Não é mais jogo, né? Vai dormir de sapato, hein? É, pra ficar com a forma do meu pé. Ih, é. Ah, vai. Você tá sujando a cama, seu troço. Vai tirar o sapato, Henrique. Eu vou dormir assim. É, menininho. Olha que é bom isso, minha filha. Não tô sim, viu? Oh, menininho. Oh, menininho. Meu Deus, eu morro de medo de tomar remédio. O remédio tem gosto ruim. Mas esse tem um gosto de framboesa. Vai, como é que eu vou desligar. Tô vontade de tomar o frasco todo. Tome. Tu não vai tomar banhão, hein? Lógico. É assim. Tem que dormir sem tomar banho. Espectorante, minha gente. Pra ver se solta o catarro. É, menininho. É, menininho. É, menininho. É, menininho. É, menininho. É, menininho. Do nada eu gripei, gata. Eu não vou dar banho pra carreira.